A CIDADE NO BRASIL Quando eu soube da proposta eu fiquei muito feliz porque é um clube de primeira liga Estou muito feliz de estar aqui e pode ter certeza que vai ser uma grande temporada Sim, já fica um pouco mais fácil de entender Mas a gente vai trabalhar no dia a dia e vamos se entender melhor É só vitória, ganhar e ganhar Eu sou um cara que não aceito perder E se Deus quiser ir, vamos almejar coisas grandes Eu sou um lateral de mais força, de velocidade Um pouco mais defensivo Mas chego bastante na frente e com boa chance de resultado